Olá pessoal, você que acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu resolvi pessoal fazer um vídeo mostrando aqui um circuito que saiu na revista, no curso básico de eletrônica do mestre Newton Braga. E eu resolvi fazer um vídeo mostrando esse circuito, um circuito muito simples, vocês não reparem, para mim cada circuito é único, independente do grau de complexidade, seja ele do mais simples ao mais complexo, para mim cada circuito é único. Então, eu tinha montado esse projeto, só que eu tinha montado ele para a versão de 3V, então aqui o resistor que polariza o FET interno do microfone de eletreto, ele era de 1K. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo pessoal? Eu vou voltar lá no princípio né, quando eu era solteiro, alguns anos atrás, eu morava na casa da minha tia, então minha sucata ficava guardada, e eu tinha perdido a prática de fazer montagem, tinha muito tempo que eu não fazia nenhum tipo de montagem. Então, quando eu casei, eu fiz uma das primeiras montagens né, é um dos primeiros vídeos que tem no canal, Então, foi uma das primeiras montagens que eu fiz, que funcionou. Então, eu tinha montado esse circuito, tinha montado ele nessa placa aqui ó, tenta melhorar o foco. Repare que a solda está muito mal feita, muito ruim mesmo, uma solda muito tosca. Eu tentei copiar o circuito original, só que o meu desenho ficou muito maior do que o original. É, meu circuito ficou bem, bem grande comparado aqui com o original. Eu não tinha prática né, em soldagem, não tinha prática de desenhar placa de circuito impresso. Tentei fazer na canetinha, corroi no percoloreto e funcionou. Deixa eu mostrar como que ele tinha ficado. Então, eu tinha salvado as fotos aqui antes de apagar, antes de desmontar. Ele tinha ficado assim, bem tosco. Bem, bem grosseiro mesmo pessoal. Mas funcionou bem. Então, a antena era um pedaço de fio aqui ó. E eu estava usando dois trimers de porcelana. Um na oscilação. E um na realimentação né, pra continuar oscilando. Então, no tanque de sintonia. E um pra realimentar. Então, ficou muito tosco a montagem, ficou muito ruim. Então, eu resolvi, como foi meu primeiro circuito que funcionou. Eu resolvi remontar né, o circuito. Só que dessa vez, de uma forma diferente. Eu resolvi montar ele, é, com os meus, com a minha própria, meu próprio layout de placa né. Eu mesmo desenho o layout. Seguindo o desenho aqui. Então, aqui está o original. Aqui está a placa antiga. Eu não medi quanto que ela tem, mas, está bem grandinha. E, aqui está o circuito né, que eu montei novamente. É o mesmo projeto, a única, as únicas alterações que eu fiz, foi que eu coloquei um LED. Coloquei um LED vermelho. Vou dar, melhorar o foco aqui. É, todos os resistores eu coloquei de um oitavo de watt. Coloquei um diodozinho polarizando aqui. Para evitar de ligar errado né. Ou caso ligue errado, para não ter nenhum dano, nenhum prejuízo. E coloquei um capacitor eletrolítico. Ajudando o desacoplamento. Né, o desacoplamento da alimentação. Então, aqui eu estou, em vez de usar um capacitor de 100 nano, eu estou usando o de 47 nano. Esse azulzinho aqui. E, depois, antes do diodo. Entre o negativo, né, e a entrada do diodo. Eu estou usando o capacitor eletrolítico. Para ajudar. No DMAIS, é, o projeto segue, né. O mesmo da descrição aqui. Só o primeiro que eu tinha montado aí para 3 volts. Então, eu estava usando aqui, um K. Polarizando o FET interno do microfone de letreiro. Então, ficou bem, bem compacto. Antena é de fio 20. É um palmo de fio 20. Deixa eu olhar aqui, vai dar mais ou menos um palmo. Mais ou menos um palmo de fio 20. A bobina osciladora de fio 22. Na sintonia, o trimmer de letreto. E, na realimentação, um trimmer do tipo Murata, né. Para baixa capacitância. Eu acho que quase qualquer trimmer Murata que você usar, quase que vai servir para esse projeto. Desde que a capacitância não seja muito alta. Então, esse diodo não é um diodo varicapta. É um diodo 1N4148 comum. É só para polarizar mesmo. E ele está funcionando com a bateria de 9 volts. Então, aqui está o projeto. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Como foi um dos primeiros circuitos que eu montei. Antes de montar esse circuito. Eu... Paguei, né. Isso há alguns anos atrás. Paguei para um amigo meu da eletrônica. Montar ele na ponte de terminais. Ficou desse jeito. Eu imprimi o projeto. Levei para ele só o projeto. Dei lá para a ponte de terminais. E os componentes. E paguei ele. Na época, eu acho que ele cobrou 15 ou 20 reais, se eu não me engano. E montou. Ficou muito bom. Muito bem montado na época. Eu tenho até o vídeo dele ali. Eu achei o vídeo antigo. Depois eu vou postar esse vídeo para vocês. Vocês não vão reparar que é um vídeo muito antigo. É na outra casa que eu morava. E... Eu pensei, né. Nada contra pagar o meu amigo pelo trabalho que ele fez. Não é o seu Antônio da eletrônica. Nada contra pagar o meu amigo pelo trabalho que ele fez. Ao contrário. Ele fez um trabalho muito justo que eu pagasse ele. Porque tomou o tempo dele, né. O tempo que ele podia estar fazendo manutenção em algum dos equipamentos que ele trabalha. Só que eu pensei que eu mesmo poderia esforçar um pouquinho na época. Para montar os meus próprios circuitos, né. Então foi o que me levou a tomar iniciativa. De comprar as placas virgens. De fazer a confecção do meu circuito. Como eu disse para vocês em um vídeo muito antigo. Para quem acompanha, quem já assistiu todos os vídeos do canal. Na época eu acompanhava dois canais de eletrônica. Assim que eu instalei a internet em casa. Quando eu procurei por eletrônica no YouTube. Um dos primeiros canais que eu achei foi do Alexandre Lima. E o outro do Luiz Daniel Pico. Então eu senti vontade, né. De criar também um canal para colocar aí no YouTube. Para compartilhar os projetos que eu ia desenvolvendo, né. À medida que eu for desenvolvendo. Mesmo que na época eu estava com muito pouca prática. Mas eu tinha vontade. Tanto é que tem alguns vídeos que eu nunca publiquei. Eu estava olhando aqui no notebook. E descobri alguns vídeos que eu nunca publiquei. Tem muitos pessoal. Muitos vídeos antigos mesmo. Esse circuito aqui eu estou estudando, né. Não repara não, pessoal. Eu estou estudando esse circuito. Gostei do rádio multifaxe. É um pouco mais complexo, né. Mas não é nada que não dá para a gente trabalhar e fazer. Eu só estou dependendo agora das placas, né. E eu estou só com recorte de placa ali de fenolite. Estou com três placas de fibra de vidro. E essas três placas de fibra de vidro, elas já têm endereço certo. Com um eu vou fazer o transmissor de vídeo melhorado, a versão 2. Com o CIMC3-74P da Motorola. Com a outra eu vou montar o transmissor de vídeo com componente discreto. Só um minuto pessoal. Bloqueio aqui. Com a outra eu vou montar o transmissor de TV com componente discreto. E a outra eu vou montar um detector, um monitor de tempestade, né. Mas aqui tem uma coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês já um pouco antecipado, né. Os projetos aqui eu ainda vou trabalhar nele. Ainda estou estudando ele para ver os transistores que eu posso substituir. Uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de alimentação, né. É, uso 7812, 08, 7806 e 7812. Então tem duas tensões de 12 volts. Praticamente redistribuindo para o circuito. A etapa de sintonia é feita com a chave seletora. Deixa eu tentar focar aqui. A etapa de sintonia é feita com a... Uma chave seletora, né. Uma chave de onda. Que é coisa que eu achei muito interessante também. E outra coisa que eu achei interessante. É... A questão... Aqui do... Ele tem uma etapa regenerativa, né. Uma etapa de amplificação de radiofrequência. Regeneração. A detecção é feita aqui nesse transistor. Junto com a... Com os tanques de sintonia, né. Aqui, segundo o projeto... Deixa eu voltar aqui. O vídeo é sobre o transmissor de FEM+. É... Eu já comecei a mostrar. Então, segundo o projeto, ele... Vai aí na faixa dos 49 metros. 41, 31, 25, 21, 19, 16, 13 e 11 metros. Né. E ele sintoniza. Só que eu vou recalcular toda essa etapa aqui, ó. Dos tanques de sintonia. Gente, eu tô apanhando o foco de novo. Vocês me desculpem. Aí. E eu vou recalcular toda essa etapa de novo. Vou fazer o cálculo de cada tanque. Até porque eu quero ver se eu compro uma chave com mais polo. Vou ver se eu coloco 40, 80 metros. Né. É... E... Alguns... Alguns metros que eu não achei aqui, né. De comprimento de onda. Então, eu vou ver se eu acho... Eu vou ver se eu recalculo aqui toda essa etapa. E acredito que vai ser um projeto. Vai ficar bacana. Aqui tem uma saída pra um frequencímetro. Dá pra usar aqueles frequencímetros pra HF. Pelo que eu tô vendo, ia ter um buffer, né. Pra frequencímetro. Essa é uma configuração seguidor de emissor, né. Com base comum. E... Uma etapa de um buffer aqui pra ligar ele no frequencímetro. Pra isolar, né. A etapa, o estágio de seleção, né. De pré-sintonia. E detecção do frequencímetro. Então, eu achei bacana isso daqui. Acredito que dá até pra... Essa etapa de alimentação dá pra modificar ela toda praticamente. Mas... Vou continuar estudando a parte aqui do circuito como um todo. Por enquanto eu não vou... É... Fazer nenhuma alteração. Eu vou estudar bem esse circuito. Talvez o que eu vou mudar vai ser essa etapa aqui do... Do... Do amplificador de áudio. Eu tô pensando em utilizar aqui... É... Um amplificador transistorizado. Ou... Talvez... Talvez eu utilize um TDA 2006. Que tá usando o LM386. Pelo circuito aqui, eu vi que vai ser um circuitinho bacana. Multibanda, né. Com nove bandas. Aqui, ó. Receptor, né. De ondas médias. De ondas curtas, aliás. De nove bandas. Então, é... Então, é... Acredito que dá pra fazer uma caixinha de madeira. Colocar um VU, né. E vai ficar com aquela aparência de vintage. Aqueles equipamentos vintage. Pintar com verniz... Com aparência de... Madeira envelhecida. E acredito que vai ficar bacana isso daqui. Isso não é difícil de conseguir, né. Na minha cidade tem muita marcenaria. E... Um dos rapazes lá da nossa igreja. Da igreja lá onde eu frequento. Né. Da Assembleia de Deus. Ele é... Marceneiro. Eu acho que eu consigo com ele pra ele fazer... É... A case pra esse circuito, né. De madeira. Rapaz é marceneiro dos bons. Né. O Antônio. E acredito que vai ficar bacana isso daqui. Mas meu foco não é mostrar esse circuito. É... Era falar um pouquinho sobre... Esse transmissor. Eu vou colocar uma pausa aqui. E vou ligar ele pra gente ver ele funcionando, né. Então aqui, pessoal. Ele tá transmitindo... De repente a gente pode mandar... O áudio da TV, né. Bem limpo. Deixa eu te trocar, hein, mãe. A gente pode mandar pintar as paredes. Mas de uma cor básica. Que é bem barata. Eu não entendo, né. Eu não tô testando que você tá cheia da... Eu nem só tá querendo dar um tapa no apartamento. É, eu só quero mudar um pouquinho a cara. Colocar uma cara nova no apartamento velho. Que... Tá ótimo. Isso é coisa de gente pobre. A gente... Colocar uma pausa aqui no... No mute, né. Então vamos ver aqui, ó. Ola, 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 ola. Ei, ei. Ola, ola. Tá vendo, pessoal? Então ele é bem sensível ao som ambiente. Ele não sai da frequência. Se eu desligar aqui... E volta aí, ele volta na mesma frequência. Então... Deixa eu mostrar ele por baixo, né. Você pode pegar aqui que ele não sai da frequência. Só desligou. Deixa eu aproveitar e mostrei por baixo. Ficou bem compacto. Opa. Quase que ele caiu. Lembrando que isso é uma plaquinha de fenolite. Não é de fibra de vidro. A ideia aqui foi fazer ele parecer aqueles kits de... Aquele mini spy que era fabricado antigamente, né. Então eu quis reduzir a placa o máximo. Pra ele padecer aqueles kits mini spy. Deixa eu colocar uma pausa aqui, pessoal. Só porque soltou os fios aqui. Então, pessoal. Eu coloquei ele aqui, ó. Eu coloquei o negativo. Pra mostrar que ele não sai da frequência, né. Voltando aqui, ó. Então, a gente já tá vendo a portadora no rádio. Se eu tirar aqui, ó. Sai a portadora e o rádio fica chiando. Vocês viram que eu não mexi em nenhum ajuste do rádio. Só. Então, ele é bem estável. Então. Olá. Olá. Ei, ei. Eu vou soltar o áudio aqui. Vou ali na varanda. Só pra mostrar que ele tem um pequeno alcance, né. Mas é muito bom. Além de ser estável. Só com o transistor BF494. A ideia aqui foi fazer ele parecer aqueles kits mini spy. Né. Aqueles kits em espião. Que era vendido como kit antigamente. Por isso que eu montei ele no tamanho reduzido, assim. Bem... Bem compacta a plaquinha. E bem estável, né. Então. Por isso que eu montei ele bem compacto. Olá. Ei, ei. Teste, ei. Então, vou soltar o áudio aqui. E vou lá na varanda. Só pra gente ver ali fora. Deixa eu só acender a luz lá. Acendei a luz daqui de dentro. Acendei a luz da varanda. Agora sim. Então, pessoal. Qualidade de áudio bem limpa. Acredito que ele vai até do outro lado da rua. Tá escuro, mas eu acredito que ele vai até do outro lado da rua. Muito bem. Estável mesmo. Estável, né. Então, lá está o... Luzinha do transmissor acesa. Pra melhorar o foco. Deixa eu apagar lá. Minha biblioteca, né. Então, está aí, pessoal. Um circuito simples. Mas muito eficiente. Bem bacana mesmo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um projeto simples, mas como eu disse, pra mim, cada projeto é único. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.